Então, para que você saiba, esse não é um curso convencional, com mensalidades e dois anos do seu tempo. O custo para participar desse curso é bem menor que um curso convencional. E se você estava pensando que esse treinamento era exatamente o que você estava procurando, dá terapia oriental, que tem o valor de grande parte de uma formação em acupuntura, que esclarece essa informação, não tem preço. Porque deixar de absorver tudo que falam sobre esses temas é libertador para seguir e crescer como terapeuta. E ainda receberá um certificado de conclusão do curso. E você terá acesso a todo esse material e mais o curso presencial, sem complicação. É simples e fácil, ou seja, você vai investir o valor por ter seguido em frente com o seu desenvolvimento para o alívio da dor, equilíbrio, qualidade de vida, liberdade e autonomia para realizar os seus tratamentos. Uma decisão para você colocar os seus ensinamentos em prática. Caso ainda tenha alguma dúvida e precisa da minha ajuda para a sua inscrição, envia um e-mail para suporte.sandramitico.com No seu lugar, eu não adiaria essa decisão, pois só eu sei o quanto me custou começar sem esses conhecimentos e esses macetes para poder te entregar 30 anos de experiência de bandeja e abreviar o seu desenvolvimento. Toma uma atitude agora, antes que essa oportunidade acabe. Toma uma atitude agora, antes que essa oportunidade acabe.